Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu fiz uma salada de frutas de café da manhã pra Mel e também pra Alice e já guardei uma parte pra ser a nossa sobremesa. Se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like para contribuir com o canal. E também me siga no Instagram, que é arroba eideoliveira com underline entre as palavras. Bom, como vocês podem ver, tô preparando o almoço e já tá bem tarde. Eu tô super atrasada, porque a parte da manhã eu apenas trabalhei no YouTube, na internet, fazendo as minhas coisas. Então eu acordei hoje às sete e meia, quando foi oito horas eu comecei a trabalhar. E trabalhei até mais ou menos dez e dez por aí. E isso, gente, eu não fiz nada. Eu não recolhi roupa, eu não coloquei roupa na máquina, eu não arrumei a minha cama, eu não lavei a louça aí do café da manhã, nadinha. Fiquei apenas trabalhando e vim direto temperar a carne pra fazer. E como vocês podem ver, eu vou fazer na panela de pressão. Não sei se vai dar certo, porque eu nunca fiz bisteca na panela de pressão. Mas eu vou testar, porque eu não posso ficar vigiando do jeito que eu faço. Fica muito gostoso, mas tem que vigiar. E eu vou botar isso aí pra cozinhar e vou cuidar da roupa. Eu tenho roupa pra pôr no varal e tenho roupa pra recolher e dobrar. Pus pimentão também, né? Coloquei uma xícara e meia de água, mas eu acho que só uma xícara é suficiente. Não calculei o tempo que eu deixei cozinhando, mas eu deixei pouco tempo. Uns cinco minutinhos no máximo. Então, é aqui a roupa que eu tenho pra recolher. Esse varal tá aí, porque ontem à noite, bem tarde, eu coloquei ele pra dentro. Pra não ficar preocupado com chuva. E acabou que ele ficou aí a manhã inteira, gente. Porque nem isso eu coloquei, era só puxar ele lá pra fora. Mas eu não puxei. Então, já que ele tá aí, eu vou aproveitar pra recolher a roupa na sala, que tá mais fresca. E também já vou pendurar a roupa aí. E depois eu puxo ele lá pra fora, porque ainda tá batendo um pouco de sol na varanda. Pessoal, como é que vocês recolhem a roupa do varal? Eu gosto de recolher e já dobrar. Quando eu tô com muita pressa, eu vou dobrando na medida do possível. Mas, normalmente, eu gosto de dobrar certinho pra levar e já colocar lá nos lugares. Eu não gosto de fazer uma montanha de roupa e depois largar em algum lugar pra depois dobrar. Ainda que eu não consiga dobrar direitinho como eu gostaria, ainda assim eu dou uma dobradinha. Então, eu vou recolhendo e já colocando separado. O que é do Felipe, o que é da Mel, o que vai pro meu closet, o que vai pra cozinha. Bom, pessoal, agora eu tô estendendo aí, ó, a outra máquina de roupa. Hoje vai dar pra eu esticar melhor o meu lençol, esse lençol é da minha cama. Agora eu vou estendendo as outras roupas. Eu costumo, na medida do possível também, separar mais ou menos as roupas pelas cordas. Então, eu tô colocando aí roupa da Alice com roupa da Alice. Aí, a roupa minha, do Fred, roupa íntima minha, do Fred, fica mais ou menos juntas. E o dos meninos eu costumo separar, tá? Então, eu vou separando na medida do que é possível pra mim, porque às vezes eu não tenho muito espaço. Outra coisa que eu estou fazendo também é separando as camisetas que eu coloco no cabide. Eu tô colocando tudo no cantinho superior esquerdo aí. É que a câmera não pegou muito. Então, eu vou colocando as roupas de prendedor, né, de pregador. E já deixo as camisetas tudo separado, porque depois, gente, é muito, muito mais fácil. É só ir pegando uma por uma, colocando no cabide e pendurando. Como eu vou mostrar aí pra vocês, ó que facilidade. Então, eu já deixo elas assim, esticadinhas. Às vezes eu coloco na cadeira, na cadeira da área. Como eu estava na sala, eu coloquei no próprio varal. E fica muito mais prático, tá? Então, se tiver do avesso, eu já viro ela e já coloco no cabide. E depois daí, gente, vai direto, direto pro guarda-roupa. Eu não passo roupa. Perguntaram pra mim, ah, mas e as camisas sociais, não sei o quê, roupa social? Gente, eu não tenho roupa que precisa passar assim, necessariamente precisa passar. O Fred tem muito pouco. Ele tem algumas camisas que ele só usa quando realmente ele precisa usar camisa. O Fred nunca gostou de camisa, nem de manga curta, nem de manga longa. Exceto pra um evento mais social. Então, não tem esse problema. E agora, eu vou fazer o seguinte, quando a gente tiver que usar, eu vou pedir numa lavanderia pra já lavar e já passar, tá? Assim que eu vou fazer. E desde que eu aboli a passagem de roupa, a gente só precisou de roupa social uma vez pro Fred, que precisava passar. Mesmo assim, eu estava em Goiânia e lá eu usei o ferro do meu irmão, a tábua de passar e passei lá na casa dele. Mas é isso, pessoal. Eu só respondendo mesmo essa dúvida de vocês, né? Voltei aí pra cozinha, fazendo a comida. Conversando com vocês, né? Que é melhor fazer comida e bater um papinho? Se eu tivesse cronometrado, não teria dado tão certo. Enquanto a panela cozinhou a carne, eu recolhi a roupa, pus roupa no varal e nisso eu desliguei. Enquanto eu fiz a salada, gente, saiu a pressão. A hora que eu terminei a salada, a panela fez aquele barulhinho de tô pronta pra me abrir, sabe? Foi fantástico. Se eu tivesse cronometrado, não teria dado tão certo. Ai, graças a Deus, porque eu não queria me atrasar com o almoço. E eu não me atrasei, viu, gente? Já vou avisar pra vocês. Era 11 e 1 quando o almoço estava pronto. E eu já tinha lavado toda essa lucinha aí que vocês estão vendo eu lavando. Agora eu vou tirar a carne da panela, né? Pra ver como que ficou. E ficou muito bom, gente. Aqui tá a nossa sobremesa, né? Que eu falei pra vocês. Aqui tá a salada. O Fred já se serviu, por isso que ela tá assim. E aqui, ó, eu mostrando pra vocês a sobra do almoço que eu guardei na geladeira. Mais algumas coisinhas que já tinha. E como é bom, né? Essas vasilhas transparentes. Porque a gente já vê o que tem dentro. Então, eu acho que isso economiza muito tempo. Acabei de pendurar mais duas mantas de microfibra aqui. Lavei duas ontem. E a roupa da semana. E agora eu lavei tudo isso que vocês estão vendo aí numa maquinada só, tá? Menos o vestido vermelho. E aqui tá a roupa que eu recolhi. Ó, tá tudo aqui. Pra levar lá pra dentro e guardar. Então, agora a gente vai pro segundo turno aí das tarefas da casa. Bom, gente. Agora eu vou guardar todas as roupas aí. Vou dar uma organizadinha. Assim, bem básica mesmo. Vocês não vão ver nada dobrado impecavelmente, não. É só o básico mesmo. É só pra manter a ordem. Tá precisando mesmo dar uma organizada de cima e embaixo. Mas eu não vou fazer isso hoje e eu não vou continuar narrando esse vídeo. Porque agora eu vou assistir um filme com o Felipe. Já são sete e meia da noite. O vlog não acabou, tá? Eu só acabo a minha fala hoje. Eu vou organizar o closet, uma organização básica e vou mostrar pra vocês. Então, eu vou deixar uma musiquinha aí tocando, tá? E já vou me despedindo de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Acione o sininho pra receber as notificações. Gente, um beijo bem grande. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.